Um dia eu tive um sonho, criar uma escola onde todos fossem felizes, respeitados, amados e principalmente iguais. O sonho era que cada aluno fosse visto, tivesse um nome e fosse reconhecido como ser único, criador, crítico, independente e capaz de transformar o seu pequeno mundo em um mundo melhor, exercendo a responsabilidade ambiental com a natureza. Quando entrei na educação, eu aprendi que era possível usando muito amor, amizade e cumplicidade para ajudar as crianças. Agora, anos depois, esse sonho se tornou realidade, a vila é realidade e eu sozinha não poderia realizar esse sonho. Somos uma família, uma equipe que acredita que ele é possível.